O que faz bem para a sua família? Que tal 60% a mais de tempo juntos? 60% a mais de momentos especiais? 60% a mais de cuidado? A gente sabe a importância de uma vida feliz. Por isso, fazemos nossa parte pelo bem da sua família. Damos até 60% de desconto em medicamentos. Farma Bem. Muito mais por você.